Seguinte, roubo de motocicleta. O proprietário da moto foi abordado, teve a sua moto roubada e jamais iria imaginar que a moto seria recuperada. Só, meu amigo, que a moto voltou toda depinada, só os pedaços. Veja como está a situação de roubo de motocicletas aqui em nossa cidade. Essa moto que você está vendo agora na tela ou o que restou dela foi localizada agora à tarde pela polícia militar ali por trás do terminal rodoviário de passageiros. Naquela região ali de Mata, essa motocicleta foi roubada, tomada de assalto, no dia 23 deste mês. O cidadão estava saindo de sua casa para ir à Serra do Mel, onde trabalha, quando foi abordado por dois homens armados. Mandaram que ele parasse e aí tomaram a sua motocicleta. 23, somente hoje é que a moto foi encontrada já totalmente desmontada, faltando muitas peças. Ele já esteve aqui na delegacia agora à tarde, recebeu a sua motocicleta, agora vai ter que gastar um dinheiro para montar essa moto, porque não tem seguro, mas ele disse que ficou surpreso, porque achava que não encontrava mais a sua motocicleta. E hoje à tarde recebeu uma ligação da polícia militar, onde os policiais comunicavam que a motocicleta dele, porém, de forma não desejada, teria sido encontrada e já conduzida aqui para a delegacia de furtos e roubos. Agora vai, deverá gastar entre dois ou três mil reais para montar de novo, para montar a sua motocicleta. Rapidinho, os cabas são rápidos, roubaram no dia 23 e cinco dias depois a moto já foi abandonada depois de desmontada ou depois de depenada.